Olha, foi preso o homem que matou a namorada, queimou o corpo e jogou numa vala. Essa barbárie aconteceu em novembro do ano passado. Foi no Cabo de Santo Agostinho. Segundo a polícia, o criminoso, que é motorista de aplicativo, ele não aceitava a gravidez da jovem. Veja aqui. O suspeito, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, após um mandado de prisão expedido. O homem é suspeito de assassinar Beatriz Caroline Barbosa, de 26 anos, com quem teve um relacionamento extraconjugal durante um ano. Uma das testemunhas ouvidas falou com a gente, que ajudou o investigado, na noite do sumiço da Beatriz, a lavar o veículo. E ele achou estranho essa testemunha, porque ele começou a limpar o veículo de forma, além do horário, que era inapropriado, uma hora da manhã, começou a jogar um produto, que a testemunha não sabia qual era, que era um cheiro muito forte, nos bancos do veículo. Além disso, a testemunha afirma que, no banco, ele presenciou um momento em que o investigado pegava um brinco e jogava fora. Brinco esse, que a própria testemunha afirma que já viu a Beatriz usando. Segundo a polícia, a jovem desapareceu no dia 28 de novembro do ano passado, e o corpo foi encontrado carbonizado no dia seguinte, em uma mata, na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. Beatriz estava grávida de três meses, e o suspeito que a motorista de aplicativo e segurança não aceitava a gestação. Áudios compartilhados pelo WhatsApp denunciam que o homem queria que a vítima interrompesse a gravidez. E ela vai ter que tomar remédio, ela vai tomar remédio para a menstruação descer, vai sim. Foi assim que eu falei, Beatriz, a gente só vai fazer amor, a única coisa que a gente não pode ter. De acordo com a polícia civil, após receber várias ameaças do suspeito, a vítima decidiu contar sobre a gravidez para a família dele e também para a noiva. Após saber sobre esta notícia, o motorista de aplicativo teria começado a planejar o crime. E a vítima começou a estranhar o comportamento dele. Realmente ele é muito frio, ele é calculista, ele não demonstrou nenhum sentimento em relação àquela mulher que foi carbonizada, em relação àquela criança, aquele feto que estaria na barriga, que seria provavelmente filho dele, onde ela dizia que era o filho dele. Então realmente ele não demonstra nenhum sentimento. Ele o tempo todo nega qualquer tipo de envolvimento, não só, ele nega qualquer tipo de relação, beijo, encontro, qualquer tipo de, quanto mais relação sexual. Mais um feminicídio, mais um crime contra a mulher, a mulher mais uma vez vítima do machismo, ele matou a mulher grávida de um filho dele. Então é um absurdo completo. A perícia feita no corpo da vítima não conseguiu identificar as causas da morte, se Beatriz foi assassinada antes de ser carbonizada. Agora as investigações continuam para saber se outras pessoas teriam participado do crime. A prisão temporária é justamente porque a investigação, ela continua, no sentido de tentar identificar se ele foi ajudado por alguém ou se ele praticou o fato sozinho. Há indícios da participação dele no crime de feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e aborto sem consentimento da gestante. Deus do céu, quanta monstruosidade! Quanta monstruosidade! E infelizmente no nosso cotidiano, rotineiramente. Ontem mostramos aquele absurdo aqui no programa, de imagens que circulam na internet, no mundo inteiro, de uma mulher sendo espancada pelo companheiro. Chega a ser jogada numa churrasqueira, passa mais de duas horas desmaiada esperando socorro, enquanto as pessoas assistem aquilo ali, como se fosse plateia. Apenas um homem se mete para tentar proteger essa mulher e tirar o brutamonso de cima dessa vítima. Mulher que teria ido ao local porque soube que o marido estava com outra, foi lá tomar satisfação e de repente é espancado o cara autuado por tentativa de feminicídio. Todos os dias esse tipo de violência aqui no nosso país fazem parte do nosso cotidiano todo dia, todo dia. Inclusive tem dados da Secretaria Nacional da Mulher que a cada minuto tem um número de mulheres que acabam sendo espancadas ou mortas aqui no nosso país e parece que é um quadro que não se reverte. O que é que é isso?